na zona rural da cidade, mais precisamente, Escola Santo Afonso. Foi aqui que surgiu outro talento do esporte piaudense, com desempenho excelente em todas as competições que tem participado dentro e fora do Brasil. Eu falo de Tainara Costa, categoria sub-15. Começou e segue seus estudos na Escola Santo Afonso. Aqui essa garota provocou uma verdadeira revolução na vida de dezenas de garotos que nunca ouviram sequer falar em badminton. O responsável por tal façanha é o professor João Batista, que segue com o projeto implantado por ele aqui dentro do colégio. É decididamente o badminton invadiu a zona rural de Teresina. Essa modalidade que há bem pouco tempo era desconhecida de todos esses alunos aqui da Escola Santo Afonso, hoje, diferentemente do futebol, do basquete, do voleibol, virou a modalidade número um desses atletas. A procura aumentou. É tão tal que hoje no ginásio você vê aí muito menino participando, brincando e se divertindo. Tainara é sinônimo de adoração por todos aqueles que acompanham a trajetória de vida da atleta. A humildade dela é tão grande que o seu recreio na escola é acompanhar os pequenos que ainda estão iniciando na modalidade. É um momento muito gratificante, apesar de muitas dificuldades. E acredito que a gente tem que conseguir, com essas barreiras, que a gente tem que ultrapassar e acreditar em nós mesmos. Mera rugente, pena, se é re... Mera rugente, pena, se! Tinto que a gente tem que cher congratulateis. Obrigado.